Você falou com seu pai recentemente? Por que? Eu sempre quis dizer isso Ativa o sininho Para você receber informação Sempre que chegar episódio Do podcast Papo de Cinema Novo A gente continua Em todas as plataformas De áudio Mas agora também no YouTube Estamos muito felizes Com essa nova fase E para comemorar Essa nova fase Nós temos uma convidada Mari Dertoni Jornalista E crítica de cinema Do Coletivo Crítico Mari Muito obrigado Por ter aceitado o nosso convite Para participar Desse nosso primeiro podcast Em vídeo Muito obrigada Você pelo convite Vocês do Papo de Cinema Que eu acompanho e amo E Marcelo Meu professor Crítico Inspiração para mim Muita honra estar aqui Para falar desse filme Que eu gostei tanto também Love Lies Bleeding O Amor Sangra Filme que chegou Recentemente aos cinemas E que está dando o que falar Se a galera circular Leatherbox Circular pelas redes sociais Nos sites Muita gente falando sobre o filme Muita gente gostando Muita gente não gostando E é por isso que a gente resolveu Gravar esse episódio Para falar sobre o filme Mari me diz uma coisa Vamos começar com linhas gerais Gostou do Love Lies Bleeding A gente talvez possa até Dar uma resumida E falar sempre o Amor Sangra Não sei porque eles fizeram Esse subtítulo Que é quase uma tradução Do título Mas enfim Gostou do filme? É Brasileiro sempre sendo Meio nonsense Com as traduções Agora literal E ainda mantendo o título Em inglês A gente não entende muito bem Mas eu gostei muito do filme Eu gosto dessa diretora Eu acho que ela está Traçando uma trajetória Bem bacana na carreira Segundo o longa dela Rose Glass Inglesa E é um filme que Desconstrói ali O gênero frágil Feminino Para mim Ele representou muito Gostei bastante do que eu assisti Saí assim Impressionada Com as coisas Que a gente não esperava ver ali Na narrativa dela Então minhas impressões São positivas E para a galera Que não assistiu Ao filme ainda A gente está falando Sobre um filme Que fala sobre Duas personagens Na verdade é um amor É um filme de amor É Cercado de Perversidade Por todos os lados Mas é um filme de amor Entre uma tendente De academia Com uma estética Super anos 80 Então quem É ligado Nessa estética Dos anos 80 Vai ver que a estética Jim A estética academia Dos anos 80 Está muito presente Desde as primeiras imagens Essa personagem É interpretada Pela Kirsten Stewart E Uma personagem Bem Aliás né Mari Uma personagem Que cabe muito No tipo de interpretação Da Kirsten Stewart Aquela interpretação Mais introspectiva Gaguejante Ela está muito bem No papel Sim A Kirsten está maravilhosa No papel Ela está fazendo Uma personagem Homossexual E ela é uma atriz Bissexual Assumida bissexual Então acho que A diretora Mandou muito bem Chamar atrizes queer A Kate O'Brien Também Que faz a Jack Que é a A par romântico Da Da Lou Que é a Kirsten Stewart Também é queer Então são duas atrizes Do universo LGBT Que representam bem Ali os personagens Que elas estão interpretando E como você falou É um filme de amor Mas é um filme de amor Bandido É um filme de amor Vulgar É um filme de amor Intenso E suado E cheio De nuances De violência De coisas bem estilizadas Ali Que não é um romance Você não vai ali esperando Você vai ver um romance Bonitinho Você vai ver o contrário disso Você usou uma palavra Que eu gosto muito De utilizar Não só nos textos Mas também em vídeo Enfim Tudo que a gente tem que dar opinião Que é a palavra vulgar Porque a palavra vulgar Quando a gente Ela é utilizada No senso comum Como uma coisa ruim Tudo que é vulgar Necessariamente é ruim E eu acho incrível Que tu tenha usado essa palavra E eu concordo Totalmente contigo Porque esse filme É um filme abertamente vulgar É um filme que está flertando A todo momento Ele está A todo momento Ele está indo e voltando Naquela linha do bom e do mau gosto Mas como uma proposição estética Não é porque o filme Faz isso Porque é um efeito colateral Da ruindade do filme Muito pelo contrário Ele é assumidamente vulgar E eu acho isso muito interessante Porque cada vez mais Eu acho que a ascensão Dos streamings Fez com que Uma certa homogeneidade Tomasse conta do cinema Mas quando surge um filme Como O Amor Sangra Aparece um filme como esse Tão corajoso Inclusive De assumir a sua vulgaridade É muito interessante Porque como tu falou ali A Kate O'Brien Essa personagem é outsider Que ela chega nessa localidade Que é uma localidade Que ela não conhece De certa maneira Ela representa também O nosso olhar Porque ela vai desvendando Esse mundo Assim como a gente Vai desvendando esse mundo Ela é alguém Que está de passagem Ou seja Eu também acho isso Muito interessante Essa transitoriedade Ela está de passagem Porque ela está indo Para uma competição De fisiculturismo E ela encontra Essa menina Toda introspectiva Toda Meio assim Com o saco cheio Do mundo E vai engatar com ela Um amor bandido Que eu também Pegando emprestado Uma coisa que tu falou Que eu acho ótimo Esse amor bandido E a gente tem uma tradição No cinema Inclusive norte-americano Desses amores bandidos Mas é interessante Essa questão da vulgaridade Que tu falasse um pouquinho Mais sobre isso Porque é um aspecto Muito legal Do filme Que está na fotografia Que está nas interpretações Sim Eu usei esse termo Até quando eu escrevi Sobre o texto Sobre o filme E tive até que explicar Quando eu falei na internet Sobre vulgaridade Porque é encarado Como pejorativo E a gente sabe Que é uma escolha estética Que por exemplo Dá para comparar Com alguns filmes Do Paul Verhover Com os filmes Do Brian De Palma Mesmo Scarface Showgirls Estilo Selvagem Filmes sexys vulgares Propositalmente vulgares Que apelam para takes Os takes do filme São muito cheios De planos de detalhe Nos músculos No suor No sujo Naquele ambiente surrado Da academia Nas roupas Das personagens E até na interação Sexual delas mesmo E todo aquele tom De flerte Nada sutil Que elas têm Entre elas Enfim Esse tipo de vulgaridade Que a gente está falando aqui Da estética Especialmente vulgar Para ser Atrativa Na narrativa Não para ser pejorativa Não para ser Um adjetivo ruim E outra coisa Que é legal também Eu estou aqui Só pegando emprestado As palavras da Mari Da nossa convidada Aqui Tu falou da questão Da sutileza É outra coisa Que se utiliza muito Até no meio da crítica Ai 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 Colegas Sutileza como um sinônimo De algo necessariamente bom Gente Há filmes em que a sutileza Não faz bem Há filmes em que a sutileza Não significa nada De bom Então assim É interessante Porque o filme também É abertamente não sutil Ele é muito escancarado Ele é muito E eu acho interessante Tu citou ali O Paul Verhoeven Eu concordo muito Brian De Palma Essa galera Tem a galera que Justamente vai até As raias da vulgaridade Até para provocar Meio que um Desfibrilamento Dando um choque Nesse cinema Que é um cinema Tão acomodado Tão pudico Eu lembro muito Esse filme me lembrou muito Mari quando eu estava assistindo O Coração Selvagem Do David Lynch Porque também É um amor bandido É um amor louco Num meio meio convulsionado Então é um amor Tem um romantismo interessante ali Porque esse amor É um amor que Ele é uma espécie de ilha também Ele pode ajudar a curar um pouco as coisas Nesse mundo caótico E para fazer isso Acho que tanto o Lynch O Verhoeven O De Palma E a Rose Glass Também fazem isso Eles para fazer esse amor Como uma ilha de exceção Eles não transformam Essas personagens Né? Esses Esses polos amorosos Em extremamente românticos Queridos Fofinhos É uma resistência Que parte de outro lugar Né? Sim Ele é explicitamente agressivo E vulgar Assim, né? Tanto Até nas cenas de violência Também, né? Que o filme Traz ali As cenas de sangue As cenas de gore Eu acho Até que a diretora Flerta muito com o cinema de gênero Ela gosta, né? Tanto pelo primeiro filme dela Quanto esse Ela não preza pela sutileza Até pela elegância, sim Porque eu acho que o filme é elegante Mesmo sendo vulgar Mas ele não é sutil, né? A Mari falando do primeiro filme O primeiro filme da Rose Glass É o Santa Maldi Que eu te confesso que eu não vi Tu assistiu, né, Mari? Tem pontos de contato Que tu consegue perceber Entre o Amor Sangra E o Santa Maldi? Eu acho que Quando ela parte Para o realismo fantástico Um pouco, né? Porque Em certo ponto do filme Ela dá aquela viajada extra Que sai do real ali E em Santa Maldi também Acontece isso A personagem levita Ela tem umas Umas visões Uns vislumbres Que conversam aí Com o que ela usou Em Love's Live Living, né? A gente vai A gente está mudando o formato Do podcast Para o cinema Agora também tem vídeo Mas a gente vai fazer Tentar fazer mais ou menos O mesmo esquema Que a gente sempre fez O segundo bloco É um segundo bloco Que está mais livre de spoilers Então eu e a Mari Aqui a gente vai sambar Na cara da sociedade Com spoilers A gente vai falar abertamente Não tem problema nenhum Está tudo tranquilo Agora uma coisa que Até aproveitando A tua presença aqui O teu contato Com o cinema de horror A gente sabe Que tu gosta muito Do cinema de horror Que tu é uma estudiosa E tudo mais É uma coisa interessante Nos últimos anos A presença das mulheres Como diretoras De filmes de horror Ressignificando muitas coisas Se apropriando Do cinema de horror E muitas vezes Para inclusive Quebrar alguns arquétipos Ou algumas Alguns elementos De estrutura machista Nos filmes Quando a gente pensa Por exemplo Várias cineastas Trabalhando com slasher E o slasher tem Toda uma questão Super moralista No fim das contas As final girls O rape and revenge Também Que é Tem uma coisa Super moralista E cada vez mais A gente está vendo Mulheres se apropriando Desse universo Para trabalhar Com os signos de horror Uma espécie de Contra argumentação Do que o cinema fez Até então Isso é muito interessante Sim Já colocando A mulher Num outro patamar Ali dentro da tela Do horror Porque ela sempre foi A vítima Ela sempre foi A fragilizada Que vai ser Massacrada Ou perseguida Pelo psicopata E agora a gente está vendo Essas inversões de valores Eu não considero Um cinema de horror Eu considero mais Um cinema de ação Misturado com Enfim Com romance Mas Que é um filme Que ela pega Um gênero masculino Masculinizado Dos filmes de tiroteia Dos filmes de porradaria Que ela bota lá As personagens femininas Para fazerem A parte violenta A parte imponente E ainda É bom a gente começar A falar dessa referência Aos músculos A imposição física Dos personagens Que é muito importante Das personagens Especificamente femininas Porque os homens Ali dentro Do filme A gente pode perceber Que eles são diminuídos Eles não são Eles são reduzidos A personagens tóxicos E a personagens secundários Que já mostra A importância Que ela quer dar Para as mulheres Dentro da narrativa dela E é interessante Que tudo que no filme Poderia Naturalmente Até por conta Da história do cinema Masculino É feminino Nesse filme Tu falou da questão Da violência A questão dos músculos Da imposição física Que no cinema É majoritariamente masculina Há um gesto Há um gesto ali Que é um gesto simbólico Muito interessante De inversão Justamente para mostrar Que esse cinema Inclusive vulgar Pode ser um cinema Protagonizado por mulheres Que por exemplo A Kate O'Brien Que além de tudo Além de atriz De escritora Também é fisiculturista Então ela tem um físico Avantajado Que a Rose Glass Valoriza com o filme Dentro de uma lógica erótica Que eu acho que a gente Pode falar mais Na segunda parte Do podcast Mas é muito interessante Essa inversão de valores De como Tudo que a gente vê No filme Que poderia ser masculino E que tenderia A ser masculino É muito feminino É apropriado É um gesto de apropriação mesmo Exatamente Ela se apropria Dos signos Que o cinema usa Para identificar As coisas masculinas Mesmo Que a gente identifica Como cinema masculino Ou cinema para homens Mas que ela faz Essa inversão Com mulheres Assim Belamente A gente vai fazer Um breve intervalo Mas daqui a pouco A gente está de volta Para continuar falando Sobre Love Lies Bleeding O Amor Sangre Olá pessoal Aqui é Robledo Milani Editor-chefe Do Papo de Cinema E você está acompanhando O nosso podcast Agora Estamos dando uma respirada Na conversa Não apenas para retomar o fôlego Mas também para lembrar você De que esse espaço Também é seu Sabia? Pois os parceiros Do Papo de Cinema Tanto podem sugerir Os temas a serem debatidos Nesse momento De troca E de discussão Como também Negociar conosco Inserções comerciais Divulgando o seu produto Evento Filme Ou marca Fala com a gente Manda um alô por aqui Por qualquer um dos nossos perfis Nas redes sociais E você sabe Estamos no Instagram No Twitter E no Facebook Ou mesmo lá no site Pelo nosso e-mail Papo de Cinema Arroba Papo de Cinema .com.br Estamos esperando Pelo seu contato Viu? Tenho certeza De que vai ser Massa demais Contar com você Ao nosso lado Tornando esse papo de cinema Ainda mais amplo E diverso Bora lá? E estamos de volta Agora Spoiler Free Agora a gente pode falar Pra caramba A gente já falou Sobre contextualização Já comparamos A Power Boven Brian De Palma David Lynch Agora a história De amor delas É muito interessante Né Mari Porque assim Há um envolvimento Entre elas Eu acho muito bonita A primeira cena Quando a Kate O'Brien Chega na academia É o olhar Da Kristen Stewart Porque a diretora Claramente valoriza Esse olhar Que é um olhar Desejoso E uma das coisas Que eu acho mais interessante Nesse filme E não à toa Eu acho muito interessante Também que ele chegue Quase que junto Com o Rivais Do Luca Guadagnino É porque é um cinema Com tesão Ele filma O tesão E com tesão E eu acho que a gente Se ressente tanto Da falta desses filmes Né Desses filmes que filmem O tesão E com tesão Sim É um filme muito Sobre desejo Desejo Né Desejo feminino Especificamente Sem pudores Então é isso Aquele olhar Parece que até Tem uma câmera Meio mais lenta Ali É um romântico Brega Que abraça A vulgaridade Ao mesmo tempo Brega Que é bem interessante Assim né Do amor bandido Que conversa muito Com essa coisa Do amor bandido E elas se conectam Ali pelo aquele olhar Na academia Naquele ambiente Decadente Sujo Todo mundo suado E meio que paixão À primeira vista Assim E aí Desencadeia Num romance Tórrido né Porque Ela também não poupa Em mostrar A parte mais sexualizada Do casal Os flertes Assim Que não são sutis Como a gente comentou Antes né As cenas de sexo Em si O que que você Você acha Daquela Na hora que ela Pega o pé Da menina E tipo Chupa o dedão dela É uma das coisas Mais eróticas Que eu vi No cinema Nos últimos tempos Assim E sem E outra coisa Que eu acho interessante Até pegando isso Como gancho É uma cena erótica Sem nenhum tipo De exposição Desnecessária Ou fetichista Exploratória Do corpo Né E isso não quer dizer Que o corpo Não está sendo valorizado O corpo está sendo valorizado A todo momento né Aliás É um filme que Acho que se a gente For pensar assim Em street sense Ele fala sobre O corpo As potencialidades do corpo né Esse corpo que deseja Esse corpo que agride Esse corpo que Qual é a potência Desse corpo Eu acho muito interessante Então Essa cena Chupar o dedo É uma cena Absolutamente erótica Esses dias Eu estava revendo O Mário O Persona do Bergman E o Persona Para mim Tem uma das cenas eróticas Mais eróticas Do cinema Que é a personagem Da Bibi Anderson Contando para a personagem Da Levi Uman Uma aventura sexual Que ela teve no passado E assim São duas mulheres Conversando E é uma cena Absolutamente erótica Então assim É também sobre Saber filmar O erotismo Como é que eu filmo O erotismo Dá para filmar De diversas maneiras Não necessariamente Fazendo da câmera Um objeto exploratório Da anatomia E muitas vezes Da anatomia feminina Aqui a Rose Glass Faz uma outra coisa Completamente diferente Sim Ela não objetifica O corpo feminino Por suas curvas Pelo que a gente Geralmente vê Objetificado no cinema Mas ela ao mesmo tempo Eu não concordo Que ela não fetichize Porque eu acho Que ela até fetichiza Mais o músculo A potência muscular E a imposição Do corpo Em tela Porque eu acho Que o corpo Está presente Do início ao fim É uma peça-chave Da narrativa dela Da transmutação Até que essa personagem Vai sofrendo No corpo dela E eu acho Que ela trata isso De uma maneira Até usei um termo viril Acho que é um filme Muito viril De mulheres E um corpo viril É um corpo Mais colinizado Forte E muito imponente Só que ele não sexualiza As curvas Ele não sexualiza Os seios A bunda Ele vai Ele vai pegar Em outra Ele vai pegar Outra coisa ali E transformar No que ela quer dizer Vocês veem Como a gente Cai em armadilhas No primeiro bloco Eu falei Sobre termos Que a gente Acaba utilizando Meio que dentro De um lugar Como o fetiche Que eu usei agora É bom você ter falado Isso, Mari Cai muito nisso Porque eu acho Que durante muito tempo A gente usou Fetichização Como se fosse Uma coisa excessiva E aqui o excessivo É a proposta Então assim O fetiche está ali Eu concordo contigo Eu acabei usando E a gente usa Muitas vezes Esses termos Sem perceber Eu acho que O trabalho da gente Na crítica Também está Constante A gente entender Como é que a gente Usa as palavras Porque de fato Quando a gente usa A palavra vulgar Parece Ah, é errado É errado O fetiche também Não é errado Então Te agradeço Pela colocação Porque de fato Concordo contigo É bem por aí Agora É interessante Que esse mundo Tu falou Do amor bandido É um amor Muito intenso Mas é um amor Também que serve Como um antídoto Para esse mundo Ao redor E o mundo Ao redor É um mundo masculino É um mundo Agressivo Aliás Eu acho Que é um desserviço Da distribuidora O trailer Eu vi o trailer Depois de ver o filme E o trailer Entrega muito mais Do que deveria entregar Porque por exemplo No filme A gente demora muito Para saber Que a personagem Da Kristen Stewart É filha Do personagem Do Ed Harris Que é um cara Todo estranho É um careca cabeludo Eu sou um homem careca Então tenho lugar de fala Um careca cabeludo É estranho Porque ele é careca Aqui em cima Ele tem um cabelão enorme E é um homem Que não à toa Toca um negócio Numa pequena cidade De uma De um stand de tiro E a gente vai entendendo Muito rápido Que aquele cara É um cara Meio que gangster Ele é um cara Que controla a polícia Que ele tem ali A criminalidade Ele é a lei E o crime Ele é tudo um pouco E essa filha também Está querendo se desgarrar Um pouco desse pai Só que é muito interessante Porque a diretora Não faz isso De uma maneira Romantizada Fofinha Ela vai se libertar disso Porque essa filha Foi criada nesse ambiente E ela carrega Alguns elementos Desse ambiente Porque por exemplo A gente tem o Dave Franco Que faz o cunhado dela Que bate na irmã Que é a Dina Maloney Que interpreta a irmã Inclusive E a irmã Está presa dentro De um relacionamento tóxico Ao ponto de não Não é que ela não deseja sair Mas o discurso dela É que está tudo bem Ele é assim E tudo mais E qual que é a solução Da personagem da Kirsten Stewart Ela quer Ela é agressiva Ela quer destruir aquele corpo Que está fazendo mal A um corpo que ela ama Que é o corpo da irmã Então eu acho muito interessante Porque faz todo sentido Que essa personagem Recorra à agressividade Porque ela foi criada Num meio em que A agressividade É uma linguagem Sim Primeiramente Fico comentando Sobre o Eddie Harris Que ele está muito bem Bem assustador A figura dele Está bem assustadora Ela aparece pouco no filme Mas quando ele aparece Você fica assim Meu Deus Que personagem forte E ele representa muito Essa questão do trauma Do trauma feminino Que ela usa De pano de fundo Também bem pesado Da própria Lou Por causa do pai Abusivo E que a gente descobre Através de flashbacks Do passado dela De lembranças Ruins que ela tem Ela nunca conta Narrativamente O que aconteceu No passado da Lou Mas ela conta De formas de flash Ver que ela tem Um trauma ali Que ela precisa Se desvenciar Daquele pai Que ela não suporta Que ela Enfim Está atrelado Ela de maneira familiar Mas que ela tenta Até afastar A Jack dele Porque a Jack Ela vai trabalhar Como garçonete Nesse clube de tiro Do pai da Lou Porque ela é uma forasteira Chegou ali sem nada Sem casa Sem dinheiro É o jeito que ela Consegue se ambientar E eu achei muito interessante Quando ela chega Tem logo um comentário De alguém que atende Ela lá Fala assim Ah, agora o nosso clube Está cheio de frequentadores Depois do sucesso De Duro de Matar Aí eu falei Meu Deus, sabe Ele já está conversando Muito com o cinema Que ela mesma está fazendo Usando uma metalinguagem ali Do cinema de ação Do cinema de armas Do cinema policial Que eu achei bem interessante E aí eu acho Que essas figuras masculinas Como a gente já citado antes São figuras tóxicas Até pelo Esse cunhado dela Que é extremamente abusivo Com a irmã E a irmã Ela tende a defender Alguma coisa que a gente vê Recorrente Na vida real Assim as mulheres Ficam reféns dos homens E aí não conseguem nem ver O quão ruins Eles estão sendo para elas E é difícil de sair E toda a agressividade explode Quando eles Justamente Agora que pode falar spoiler Pode Abre teu coração A cena mais violenta Do filme Quando a Jack Espanca E destrói A cara do homem Na casa Na casa dele Aquela cena É realmente impactante Assim Não poupa Nenhum espectador A gente sai assim Eu soltei um gritinho Na sessão Meu Deus E essa cena É interessante Porque tem uma coisa Acho que para mim Bateu muito forte Isso De que maneira Também nós Somos levados Por alguém muito habilidoso Dirigindo um filme Porque A gente deseja Que aquilo aconteça A gente deseja Que ele seja punido De alguma maneira E quando a punição Acontece de uma maneira Brutal Eu acho que tem Esse momento de Opa Sabe aquela coisa Tipo assim Eu desejei Mas talvez Tenha ido Não esperei Tanto É porque Eu acho que A diretora Fica nesse processo A gente não precisa Ficar se identificando Com os personagens Para gostar ou não gostar De um filme Mas eu acho que Tem esse deslocamento Porque tem um momento No momento inicial Eu acho que Ela coloca a gente Muito ao lado Da personagem Da Cat O'Brien Justamente porque Nós somos forasteiros Naquele mundo Assim como ela Mas tem esse momento Que eu acho que é Um momento em que A gente é deslocado Para a perspectiva Da personagem Da Kristen Stewart Porque ela deseja Muito que aquilo aconteça E quando aquilo acontece Ela diz assim Ok Eu acho que Passou um pouco do limite Porque eu até queria Que ele sumisse Que ele fosse embora Mas que a cara dele Virasse uma tábua de bicho Um pudim É Eu acho isso muito interessante Porque a diretora Dizendo para a gente O cinema tem essa capacidade Você desejou Que essa violência acontecesse Você desejou E só quando você viu E aí tem uma coisa Que eu acho legal Que é a consequência Da violência Também é um filme Que fala sobre isso As consequências da violência A gente pensou assim Opa Segura aí Que não podia ter dado Uma passagem Para ele ir para outra cidade Sei lá Feito alguma outra coisa Mas eu acho que é isso A gente é levado A desejar Que esse corpo abusivo Também seja brutalizado Em alguma medida Sim, interessante Essa percepção Eu não tinha pensado nisso Mas sim Ela vai criando uma Todo Ela vai construindo Esse desejo da gente Fazendo um personagem Tão insuportável Tão repugnante Que você quer Que isso aconteça com ele Mas quando você vê O que ela construiu Você acha Meu Deus Foi demais Não sei Mas é isso E no contexto também A Jack Ela estava já Sobre efeitos É uma personagem Que vai mudando Vai se transformando Durante o filme Porque ela começa A tomar anabolizante E aquele anabolizante Tem uns símbolos Que eu achei Bem interessantes Ela faz uma transmutação Corporal nela Como se ela fosse Meio que uma super heroína Tinha gente relacionando Até com a Chihook A mulher Hulk Que Enfim Parece que ela cresce E ao mesmo tempo Psicologicamente Ela fica mais perturbada Então As ações dela Não são mais controladas Ou racionais Como eram No começo do filme É porque Quando ela vai Quando ela está se preparando Ela é o que Dentro do mundo Fitness chama de natural Ou seja Ela não faz uso De hormônio Ela é tudo fruto De trabalho De musculação E aí A personagem da Christine Esse senhor diz pra ela Ah mas Pode usar Eu tenho aqui Qualquer coisa Porque na academia Isso é É a linguagem da academia Tem aqui no anabolizante Tem o cara que compra Tem o cara que vende E ela está assim Ah será Ela dá até uma hesitada Será que eu faço uso E ela Quando ela começa a fazer uso Assim como qualquer droga Ela Ela Começa a fazer uso abusivo É isso A diretora Eu acho muito interessante Que a Rose Glass Vai botando Esses planos de detalhe É isso Desse músculo crescendo De maneira desproporcional Porque a gente sabe Que aquilo não tem vínculo Com a realidade Porque a pessoa Não toma uma bomba E o músculo dela Ela cresce na hora Mas isso é uma preparação A gente já está aqui mesmo Falando spoiler sem problema É uma preparação até Para o efeito simbólico Da cena final Que é essa mulher Crescendo Assim Virando mais gigante Para salvar Inclusive Para contornar tudo aquilo E para salvar Quem ela deve salvar Eu acho muito interessante Isso como um símbolo Como um elemento simbólico Dessa personagem Que em algum momento Do filme Até por conta desse abuso De drogas Ela vai virando Meio que uma besta Fera Ela vai ficando Ela vai perdendo Racionalidade Ela vai ficando Tanto que a cena dela De fato se apresentando Lá em Las Vegas No campeonato de fisiculturismo É muito forte Porque a gente nota E eu fico muito preso Nessa ideia do corpo Que o corpo dela Não dá conta Tanto que ela vomita Tem uma exacerbação Ali Eu acho muito interessante Essa construção Mas onde é que ela Quer chegar com isso Do músculo Volta e meia Crescendo De uma maneira Irreal Sim Eu confesso Que eu tive Meu primeiro impacto No cinema Quando eu vi Essas cenas Mais surrealistas Eu fiquei assim Olha Eu não sei se eu gostei Eu fiquei assim Caramba Eu acho que ela está Indo para um lado Que talvez Eu não me agrade Eu não sei Que ela está querendo Chegar com isso Mas depois Eu refleti mais E pensei Que faz parte Dessa coisa Da não naturalidade Desde o começo Da narrativa dela E aí ela chega No extrapolo Do exagero De fazer Essas intervenções CGI Que é Fazer as personagens Ficarem gigantes Fazer ela vomitar A outra Ali Na apresentação E eu acho Que tudo Muito simbólico E bem representado Por mais que pode Não agradar tanto Esteticamente Algumas pessoas Por essa interferência Eu acho que ela sabe O que ela quer dizer Elas duas ficando gigantes E correndo juntas Naquele céu Meio roxo De estrelas Que é meio romântico Super brega também Mostra também A força de nós duas Mulheres juntas Olha o que a gente está passando E a gente se torna gigante Para superar Os nossos traumas A Jack também Mostra traumas Ela é uma forasteira E ela faz uma ligação Uma hora para a família Como se fosse uma coisa Bem difícil Se ela tem uma filha Ou alguém que ela abandonou Para seguir esse sonho De tentar fazer Ganhar esse concurso E aí Ela vai ficando forte Ao mesmo tempo Que ela mostra Que quer ficar forte Para ganhar um concurso Ela quer ficar forte Para estar do lado Da Lou Para ajudar ela A passar por esses Perrengues do pai Do cara abusivo Com a irmã dela É uma coisa que é interessante Tudo que a gente falou aqui É importante pensar Também Eu acho que Essa cena Das gigantes Causa uma estranheza enorme E que bom Que bom Que mais uma vez Eu li o cinema Dizendo assim Só um pouquinho Tu achou que estava Tudo muito tranquilo Mas é isso São cenas São cenas que fazem Todo sentido Com o universo Do filme Aliás É isso Cabe isso Dentro desse universo Cabe totalmente Nesse amor louco Vulgar Desesperado Eu acho isso Muito interessante E como no fim Das contas A gente tem A prevalência Dessas mulheres Que se empoderam E dos homens Que são punidos Uns pela lei De fato Outros Pela violência Virando a cara E está tudo certo Agora Mari Me diz uma coisa Para a gente encerrar Tu falou do teu texto Galera que está querendo Ler o teu texto Sobre Logo Lies Bleeding O Amor Sangra Encontra esse texto Aonde? Então Esse texto está Num site que eu colaboro Que é o críticos.com Está cheio de crítica Maravilhosa lá E o meu texto está lá Do Logo Lies Bleeding Para todo mundo ler Espero que gostem Eu quero Em meu nome Em nome Da equipe do Papo de Cinema Te agradecer demais Por ter participado Dessa nossa Primeira edição Dessa mudança de chave Com o podcast Agora também acontecendo Em vídeo Também disponibilizado No YouTube Então assim Muitíssimo obrigado E a conversa Foi ótima Adorei Muito obrigada Marcelo Eu admiro muito O seu trabalho O trabalho do Papo de Cinema É uma honra estar aqui Foi muito divertido E pode me chamar Para próximas Futuras Que estaremos aí Cuidado com o que você deseja Que daqui a pouco Vem mais convite Ai, 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 ai E para você Que está nos ouvindo Nas plataformas De áudio Não esqueça De dar cinco estrelinhas Para o podcast Papo de Cinema Isso nos ajuda demais Faz com o que a gente Passe com o que a gente Ranqueie Melhor No seu agregador A gente está em todos Os agregadores favoritos E no YouTube Vá lá Curta Compartilhe Se inscreva no canal Ative o sininho E comente A gente quer saber Aqui embaixo O que você achou Nesse episódio E o que você achou Também Sobre Love Lies Bleeding O Amor Sangue Um grande abraço A todos Um beijão E até a próxima